Olá, meu nome é Maria Paula Bertrand e eu vim apresentar o livro Conglomerados Financeiros no Brasil, Os Bancões e Seus Banquinhos, sob o crivo das regulações de mercado, nichos e juros. Feitos pelo Grupo de Pesquisa e Extensão Acredito pela Sustentabilidade do Crédito. Uma pergunta central orienta todos os capítulos deste livro. Por que uma grande empresa precisa de múltiplas persone? Especificamente, por que um grande banco precisa de subsidiárias integrais? As respostas clássicas passam por proteção patrimonial, segmentação de atividades, gestão especializada. Todavia, no Brasil, acreditamos que seja possível que a liberdade para agir nas fronteiras da governança empresarial, sem prejuízos reputacionais, alimente aqui e ali as verdadeiras intenções de um grande banco ao criar o seu banquinho. Um banco tradicional e notório tem muito a perder, mas pode criar, com celeridade e força da publicidade, uma nova instituição financeira em piscar de olhos. Essa nova e menor instituição financeira pode ser um tubo de ensaio para melhores práticas, mas também para práticas mais lucrativas. O livro investiga os banquinhos dentro da estrutura acionária dos maiores bancos privados do Brasil. Enquanto os bancões têm reputação a zelar, as subsidiárias integrais que atuam nas franjas, nas periferias das cidades, lidando com a população mais vulnerável, podem ter incentivos para se desvincular de quaisquer compromissos sociais. Em termos de juros, nosso levantamento demonstra, através da construção de um pequeno robô que capta dados do Banco Central, que os banquinhos tendem a ser menos oportunos para os consumidores do que os bancões. Acreditamos que os artigos que compõem esse trabalho são um apelo acadêmico à importância da autorregulação do sistema financeiro brasileiro e à vigilância do setor pela perspectiva dos consumidores. Acreditamos que seria justo e oportuno que os grandes bancos agissem com o mesmo rigor em termos de melhores práticas em todas as empresas que compõem sua estrutura empresarial. O livro reúne três artigos originalmente publicados em revistas, dois deles em inglês. Economic Analysis of Law Review, Revista Direito GV e Revista da Procuradoria do Banco Central. Disponível online nas bases da USP. Muito obrigada.